Alegrae-vos, ele está bem perto, sim, alegrae-vos, mas do Senhor. Alegrae-vos, ele está bem perto, sim, alegrae-vos, mas do Senhor. Foste amigo, o Senhor da tua terra, libertaste os cativos de Jacó. Perdoastes o pecado do teu povo, encobriste toda a sua falta. Não guardastes o rancor contra nós, acalmastes o furor da tua ira. Alegrae-vos, ele está bem perto, sim, alegrae-vos, mas do Senhor. Alegrae-vos, ele está bem perto, sim, alegrae-vos, mas do Senhor. Uma vela, acendemos neste momento, é a terceira vela da coroa do advento. Uma vela, acendemos neste momento, é a terceira vela da coroa do advento. Uma voz que clamava no deserto falou, preparai os caminhos do Senhor. Vem, vem Jesus, vem, vem Jesus, vem, vem Jesus, que nos ilumina com a tua luz. Vem, vem Jesus, vem, vem Jesus, que nos ilumina com a tua luz. Senhor, tem de piedade dos corações arrependidos. Tem de piedade dos corações arrependidos. Aleluia, aleluia, aleluia O Espírito do Senhor sobre mim fez sua unção Enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação Aleluia, aleluia, aleluia Bendito és tu, ó Deus criador Revestes o mundo na mais fina flor Restauras o fraco que a ti se confia E junto aos irmãos em paz o envias Ó Deus do universo, és Pai e Senhor Por tua bondade recebe o louvor Ó Deus do universo, és Pai e Senhor Por tua bondade recebe o louvor Santo, santo, santo Santo é o Senhor Céus e terra cantam Seu imenso amor Rosana, Rosana, Rosana Rosana nas alturas Rosana, Rosana, Rosana Rosana nas alturas Rosana, 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 Rosana Rosana nas alturas Amém Amém Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos vossa paz Caminhemos a uma festa Ao encontro do Senhor É Jesus que está chegando É Natal no coração Vamos, pois, com alegria É o advento do Senhor Para nós, na Eucaristia O Natal se adiantou Vamos, pois, com alegria É o advento do Senhor Para nós, na Eucaristia O Natal se adiantou Nós, agora, voltaremos Para anunciar Que Jesus, a quem amamos Vem pra conosco ficar A aurora está chegando E o sol para raiar Flow está já brotando Conosco vem pra ficar O Deus da paz Nós, agora, voltaremos Para anunciar Que Jesus, a quem amamos Vem pra conosco ficar Vem pra conosco ficar Vem pra conosco Vem pra conosco